Bem-vindos de volta, vamos jogar Crysis Core. Ok, no último vídeo eu fiquei com uma dúvida sobre um tal item que eu devia pegar com o cara na sala de reunião. Na verdade, você pega depois que cumprir as missões que ele passou, 7-1-1 até 7-1-6. Vamos para a sala do diretor. Ok. E aí, diretor. Olá, Zack. Você queria falar comigo alguma coisa? Não, na verdade não. Me desculpe, mas estou meio ocupado no momento. Os ataques do nosso prédio criaram muitas questões que eu devo cumprir. O depurado de minha segurança está me caçando por causa de Gênesis, um desertor da sódia liderou o ataque. Parece... ruim. Segurança está ocupada aniquilando Anjil e Gênesis. Espera um minuto. Você sabe que Anjil estava na batalha tentando proteger o prédio da Shinra? Ele ainda é um fator de risco. Pelo menos é assim que a companhia o vê. Não posso acreditar no que eu estou ouvindo. É... Se é assim que as coisas têm que ser por aqui, eu vou deixar a companhia. É... Tem sempre um preço só se pagar pela liberdade. Você já pensou... nisso, diretor? Você já quis deixar a companhia? Nunca. Nenhuma vez. Uou, bravo. Eu acho que é por isso que você é o nosso diretor. Então... Você está tentando descobrir o seu verdadeiro... É... Um... Você está tentando descobrir um objetivo realmente digno. É... Obstáculos e dificuldades... É... Não contam nada. Que tipo de objetivo você está falando? Esqueça. Chega de papo furado. Eu devo voltar ao trabalho. Então volte. Será que tem alguma coisa por aqui? Acho que não. Então... Vambora. Vamos para a entrada. Na sala de exibição... Tem um cara que pode te dar uma missão. Mas você precisa ter cumprido... Da 2-1-1 até 2-1-5. E eu não peguei a 2-1-4. Então... Não pude fazer isso. Ok. Agora... Vamos... Até o setor 5. Mas teremos coisas pelo caminho. Se não me engano. Esse é o setor 8. Muito... Estreta... Tá... 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 Loveless... Hmm... Deixa eu voltar para o prédio da X. Não sei se eu tinha que falar com alguém para disparar uma... espécie de sidequest ou o que. É... Eu... Temos uma poção especial. Tem uma comissão para o público geral. Mas é de graça para os Soldiers. Quer tentar? Vamos lá. Beleza, mas acho que não era você que eu tinha que falar. Temos missões novas? Não. Deixa eu fazer um corte aqui. Ok, acho que eu já sei o que eu tenho que fazer. Temos algumas sidequests aqui. Se você quiser, você pode ir logo para o setor 5, que é o que importa. Mas temos algumas outras coisas a fazer. Temos que conversar com alguém por aqui. Será que é você? Fã de Sephroth. Em algum lugar em Midgard, supostamente tem um fã-clube chamado Elite Prateada. Aparentemente é composto por selecionados membros entre os fãs mais calorosos de Sephroth. Eu ouvi dizer que os membros conseguiam informações internas e fotos raras que nenhum outro fã normal consegue. E ela quer ser um deles. Ok. Vamos ver. Você. Esse cara mesmo? Repórter. Ah! Pensei que você era da Shinra. Alguém está atrás de mim, então eu estou me escondendo. Eu não quero parecer suspeito. Por favor, vá embora. Você é soldier? Por favor, você tem que me ajudar. Eu não sou uma pessoa má. Eu sou apenas outro repórter fazendo o trabalho. Bom, você certamente não parece uma pessoa má. Ok. Tchau. Então, quem é você? Meu nome não é importante. Eu sou apenas um jornalista tentando descobrir a verdade sombria sobre a companhia Shinra. Nossos leitores estão sempre buscando a verdade. É minha missão dar a eles. Por que você não me dá a sua informação de contato? Eu vou mandar você os meus artigos de graça. Ah... Minha maneira de dizer obrigado. Eu logo vou dizer a você parar de se intrometer com a Shinra. Apenas não exagere. Ok? Sim. Eu sei. Te vejo por aí. Ok. Agora temos que ir para a Loveless. Que é... É... Voltando... Ali ó. Voltando para onde está o prédio da Shinra. Na praça do relógio. Da praça da fonte. Isso é um novo? Não. Eu acho que temos que ir para a Loveless. Se eu não... É... Errei algum passo. O que você está fazendo aqui? Tem algum problema? Zack? Você sabe... Você não sabia? Remanescentes de Wutai estão se movendo para fazer uma organização anti-Shinra. Wutai? De verdade? Sim. É... Evidentemente eles estão sendo formados pelas Forças Especiais ou Unidade Crescente. Seus espiões já se infiltraram em Midgar. Tá falando sério? É... Agora sabemos que há seis tentando se misturar em Midgar. Estamos escaneando todas as áreas baseadas na nossa inteligência, mas não descobrimos nada. Eu vou ajudar. Precisamos de sua ajuda, então vamos nos separar. Aqui estão algumas pistas. É... Sabemos que ele está em algum lugar em setor 8. Se você encontrar alguém suspeita, por favor, detenha-lo. É... Os Wutai são mestres de farsa. Não deixe a pressa enganar você. Ok, agora temos que procurar os espiões de Wutai. Seis espiões de Wutai estão em algum lugar em Midgar. Disfarçados como civis. Encontre os espiões de Wutai e obtenha informações da Unidade Crescente. Ok, para não perder tempo eu já descobri onde... Já pesquisei onde é que esses caras estão. Estão fazendo essa série... Podemos dizer... Semi... Semi-cego. Eu não estou seguindo estritamente um guia, mas... Em algumas partes... Eu sempre dou uma olhada para ver se... É... Se tem alguma side quest, algum item, alguma coisa do tipo... Para... Tentar fazer 100%. Soldier... Não... Não é nada. Eu sou um civil. Estou ocupado. Não fale comigo. Você é civil mesmo? Ok. Talvez eu tenha que falar com mais alguém. Ok. Talvez eu tenha que falar com mais alguém. Eu já encontrei um cara suspeito. Deixa eu ver. Talvez eu tenha que falar com mais alguém. Ah... Acho que é você. Acho que eu tenho que falar com dois soldados. Então... Agora é claro. Não podemos... Vencer contra você. Ah... Como pudemos perder... Para um mero operativo da soldier? Sabe... Estive me perguntando. Por que você odeia soldier tanto? Nós dois nos pertencemos a xinha. Não podemos ficar bem juntos? Não. Acho que... Isso não tem nada a ver. Você nem mesmo quer falar com um mero soldier, mas... É... Eu queria... É... Melhorar o meu subordinado... O moral dos meus subordinados. Vencendo contra um soldier. Um homem de infantaria... Homens de infantaria não tem lugar nenhum para... É... Não tem as mesmas habilidades de um soldier. Mas enquanto o soldier está por aí... O infantaria... Pode... Pegar leve. É por isso que... É... É isso que os jovens dizem todos os dias. Eu queria mostrar a esses homens... É... É... E defender a honra de... Midgar. Mas eu... Suponho que eu não tenho escolha, mas... Não sei aceitar a realidade. Que se importa... Se é a segurança ou soldier. Somos... Apaixonados sobre... Querer defender Midgar. Isso é o suficiente para um mero soldier como você. Eu não acho que você vai... É... Eu não preciso que você me conte... O que é ao vivo há anos. Ok, ok. Entendi. Acho que já falei com esse cara. Só gastando tempo. Isso. Vai, 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 vai. Ok. Ah! Eu não tinha falado com ele. O que que é isso aí? Ah! Isso é... Isso é muito interessante. Eu acho que, na verdade, eu tenho que falar várias vezes com o... Suspeito. Que esse cara aqui... É... Maldição. Eu fui descoberto. É... Eu tenho que falar várias vezes com o suspeito. Ah... Agora entendi. Zeke, aqui... Eu encontrei o... Espião de Wutai. Você não vai para lugar algum? Ok. É isso aí. Você não tem para onde fugir. Eu sabia que podíamos contar com você, Zeke. Estamos interrogando... O espião. É... Se ele... Deixar alguma pista. É... Isso é uma missão para a gente. Aqui está uma informação sobre o segundo espião. Esse está vestido como... É... O soldado da China. E... Se... Conseguiu infiltrar no prédio da China. Estivemos procurando o setor oito, mas sem sinal dele. Ah... Agora que sabemos como ele se parece, Mas... Eu duvido que ele vai retornar para o prédio da China. Ok. O próximo está no setor cinco. Que é para lá que... Devemos seguir de todo modo. Devemos seguir de todo modo. Agora... Setor cinco. Um... Peraí... 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 Deixa eu... Pegar uma escada. Que é... Acho que é na saída da direita. O caminho para o setor cinco. Temos... Outra saída. Acho que é por aqui mesmo. O caminho para o setor cinco. Temos outra saída. E acho que isso aí me leva para o setor cinco. Sim... Setor cinco. Sim... Setor cinco. E temos duas coisas a se fazer... A fazer aqui. Uma... Quer dizer... Três. Uma delas é seguir com a história. Mas eu não vou fazer isso ainda. Deixa eu fazer essa... Missãozinha. Ok. Anjil. Bom. Isso é seguir com a história. Anjil! Onde você esteve? Desculpe. Eu sou um homem ocupado. Ah. Tanto faz. Eu não estou conseguindo contactar... Seferot. Alguma coisa aconteceu? De verdade não. Ele apenas se trancou na... Sala de dados. Lendo velhos relatórios e tal. Vejo. Ei. Ahn... Pra onde você vai? Ahn... Eu apenas não sei com você esses dias. Genesis e Hollander estão em... Modelheim. Você veio me dizer isso? Você está trabalhando? Eu sou soldier de coração, eu suponho. Eu fui... Eu informei a Lazar também. Eles vão... Vir pegá-lo logo. Ok. Aí já estamos no lugar que deveríamos. Você. Ah. Você. Oh. Nada, senhor. Sou... Da infantaria. Tudo limpo, senhor. Ahn... O que esse cara quer? Eu gostaria que ele não falasse comigo. É porque... É por causa que esses caras... De caras como eles que... É... Perdemos tantos de nossos. Mais uma vez. Oh-oh. Ele me pegou. Peguei. Zeke aqui. Encontrei o espião. Você não vai para lugar nenhum. Mesma coisa. Certo. Pegamos você, seu espião sujo. Eu sabia que eu podia contar com você, Zeke. Estamos interrogando o espião. Se ele aparecer... Deve alguma pista, tá, tá. Terceiro espião. É... Esse aí parece que... Pegou informação... Confidencial. Entrando no andar da soldier. Baseado em quão... Osado ele é. Ele pode estar disfarçado de alguém... Que tem negócio de coxinha. Ok. Agora... Uma coisa que eu gostaria de fazer... Primeiro... Deixa eu só salvar para não... Missões novas. Para não correr risco de fazer alguma bobagem. Como seguir com a história. Eu... Eu vou terminar essa... Quest dos espiões de Uthai. Talvez não nesse vídeo. Certamente não nesse vídeo. Duas coisas que eu gostaria de fazer... No setor 5. O terceiro espião está no... Prédio da China. Aí... Alguns vídeos atrás eu falei de uma mulher... Que te dava uma missão. Não aparecia antes. Essa daqui. Mulher não. Uma garotinha. Me pergunto... Quando o meu tio vai voltar? Entendi errado. Você está procurando por alguém? Não. Eu estou esperando pelo meu tio. Eu ouvi dizer que tem monstros fora de Midgar. Então meu tio foi se aproximar... Com um bando de pessoas... De Midgar. E... Derrotar os monstros. E ele não voltou. Hã? Ele vai voltar. Se eu estiver esperando ele vai voltar. Seu tio é realmente... Legal. Quando... Meu tio é legal. Sei lá. Quando eu disse a ele que eu queria... Hã? Você quer casar com seu tio? Ele sorriu. Ele sorriu e disse ok. Ele vai estar de volta logo. Bem discutindo e acreditando. Ok. Isso aqui me dá uma missão nova. Aí... No parquinho... Temos que falar com uma mulher aqui. E a mulher mesmo. Não é garotinha. Depois que eu fizer o que eu tenho que fazer... Eu falo com vocês, crianças. Você realmente está com sorte. Eu sou um membro do... É... Grupo de elite dos fãs de Sephora. O Elite Prateada. Silver Elite... Algumas pessoas não... Pensam que somos de verdade. É um milagre que você tenha as chances de se juntar. Hã? Apenas nós podemos escolher que se... É... Torna parte do clube. E nós recrutamos membros duas vezes por ano. Oh! É isso? Então vamos começar o exame. Pera, pera, pera. Você não deveria perguntar se eu quero me juntar ao... O... O... O clube. Qual o nome da espada de Sephora? Pergunta número... 1. Acho que não. Melhor você responder logo. Mas... Simone. Correto. Questão 2. Qual é o ataque definitivo de Sephora? Super nova. Que ele não teve a chance de usar comigo. Não foi 97. É... Em qual mão ele... Segura a espada? Com a mão esquerda. Correto. Parabéns! Você agora é um membro do... Grupo de Elite? Êêêêêê... E... Parece que você já recebeu o seu... É... Primeiro e-mail. Ok. Vamos ver o que que é isso. É... Tá, tá, tá... Ok. Caros membros do Elite Prata Nessa atualização apresentamos um novo pedaço para a trivia de Sefford O segredo de seu belo cabelo prateado Seu belo cabelo Belo e longo cabelo Os produtos de cabelo que ele usa São de maior grau Feitos e supridos pela companhia China Ele parece usar uma garrafa inteira de shampoo e condicionador Toda vez que ele lava o cabelo Tem o aroma de 30 tipos de perfumes Incluindo do rosa e vanil Aparentemente o aroma do ar Depois que o Sefford balança os cabelos muda diariamente Ok, eu podia ter passado sim essa Você tem alguma coisa a dizer? Fala logo Tem três de nós brincando de soldier aqui Mas os garotos continuam Me enchendo os rapazes para ser o soldier É Zack Quem é Zack? Ele é da soldier? Nunca ouvi falar dele Ok Ah, vambora vai Eu vou atrás do terceiro espião de Wutai E encerro o vídeo Então eu vou deixar os... Esse vídeo já tá do tamanho certo Vou deixar pro próximo vídeo E atrás dos outros espiões Então eu vou ficar por aqui Obrigado por assistir E até a próxima E até a próxima